Fala galera, beleza? Olha onde eu tô aqui, Canaril do Capitão, ele tá aí ó. Beleza pessoal, muito bom receber o Bruno aqui. Eu que fico satisfeito em poder vir aqui. Galera, estarei fazendo vários vídeos aqui juntamente com o Canaril do Capitão, com o Capitão Elistelmo. Estarei abordando vários temas, vocês sabem que eu tenho poucos canários, mas eu gosto de fazer vídeo. Então, estamos aqui conversando, vamos fazer uma seleção de bons vídeos, estaremos abordando alguns temas logo, logo. E eu gostaria de convidar todo o meu público a estarem passando no canal do Capitão e se inscreverem no canal. Esse vídeo também vai para o Instagram, todo o pessoal aí do Instagram que me segue, que assistem meus vídeos no Instagram, passem lá no canal do Elistelmo Canaril, o Capitão, também no Instagram. Vou estar deixando a descrição desse vídeo, tanto na descrição desse vídeo no YouTube, quanto no Instagram. E dizer a todos que em breve estaremos aí com ótimos vídeos. Estamos aí, ele tá aqui, o Capitão tá no período de reprodução, Então, vamos estar esperando dar uma avançadinha para não estar fazendo vídeos que possam estressar os pássaros que estão em reprodução. Estaremos abordando ótimos vídeos e eu convido todos vocês a não perderem, não ficarem de fora. O pessoal de Vila Velha, o Capitão também tá com uma lojinha espetacular, preço diferencial, preço top mesmo. Quem compra aí sua mistura de semente, puleiros, comedouros, bebedouros. Aqui tem tudo, tem tudo e num preço diferencial de mercado, tá bom? Eu convido aí o pessoal de Vila Velha, Caio Sica, Vitória, a passarem aqui e conferirem o material. Gaiolas, gaiolas de criação, gaiolas de canto, gaiolas de expositório, todos os tipos de material. A loja é uma loja pequena com conteúdo, tá? Então, vale a pena passar aqui, conferir. Eu passei, já conferi, já comprei a minha misturinha de semente, tá? E é isso aí, galera. Parabenizar o Capitão. Eu que abordo sempre esse tema que criar é preservar e aqui cria muito bem e preserva muito bem. Tá de parabéns. E é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Abraço, hein? Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos.